Caralho, ele parece um... Botaram o Buga no local, com a ajuda do Pika... Cara, que da hora, sabe quem é? A gente tava em God Valley, cara. Cadê esse computador, mano? É do Ditto. Ele usa a mesma roupa do Big Show. Ah, não tem que fazer a roupa do Big Show. Caralho, nossa... O Pilha tá entregando o que faz das horas vagas. É, o Pilha. Alguém mata o Big Show. Tô tentando, velho. Eu tenho que usar o card no computador, tenho que clicar no computador, não tô entendendo. Ó, tá em Closer, hein? Deixa eu ver. É isso aí, Pock. Acabou, louco. Tá aqui o laser ainda, mano. Doni, Doni, muito obrigado, meus amigos. Tchau, tchau.